E aí galera do YouTube nós aqui ó Iarantina dando uma geral nas motinhas aqui né nosso amigo aí qual é o seu nome mesmo? Ah o Matheus aqui é da posada aqui nós estamos com um amigo nosso aqui também qual é o seu nome? É Rodrigo! Rodrigo e outro Rodrigo aqui ó já teve um Rodrigo! É isso aí nessa motagem aí! Isso aí Rodrigo! Rodrigo também tá dando uma geral ali no fusquinha dele ali ó aquele amarelinho bonitinho ali tava com vazamento de gasolina ali mas parece que já resolveu as coisas dele aqui no chão aqui e nós aqui dando uma geral nas motinhas pra nós voltarmos né e vamos fazer uma viagem agora de volta conhecendo a estrada nova que a gente vai sair em Passa 20. Passa 20, Falcão, Joaquim Leite Quatiz e Barra Mansa! Pra Barra Mansa vai ser estrada de chão hein! Vão pegar trinta quilômetros! É não vão sair lá na Vista Alegre em Barra Mansa! É isso aí! Valeu Rodrigo! Foi um prazer aí! Aí você vê nosso canal lá Ronaldo Regende! Só quando você entra na Ronaldo Regende, chama lá no YouTube lá, tem vários Ronaldo Regende! Aí você vai procurando aí nesse aqui não! Se tiver negócio de mobilete lá, você vai ver! Tá comigo! Tá bom? Aí você vê nossos vídeos lá! Isso! É legal rapaz! É bom! É isso aí! Tá bom aí! Trocando a corrente aqui dos aqui, aqui agora! Estica, solta aqui e estica! Essa aí acho que já tá sem gomo já! Tá vendo como é que dá o trabalho? A gente prendeu, tava com problema ali, né? A minha aqui só molhou, aparentemente não tá com problema nenhum! Tá vendo? A gente traz ferramentas! Tem que andar de mobilete e trazer ferramentas! Não! Não! Pra ficar tudo legal, pra não dar problema! É isso aí! Tá registrado aí! Abraço pra galera aí! Depois nós falamos aí! Não, não! Isso aí é da acarelagem! Tchau! 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 Tchau!